emissoras do rádio. Está começando o Super News. Notícias e informação à sua disposição. A informação na medida certa. Fique por dentro das notícias da sua cidade, do estado e do Brasil. Apresentação Bruno Mesomo. Olá, está no ar o Super News, edição desta sexta-feira, dia quinze de março. Obrigado pela sua companhia, na supernova digital Super News. Notícia e informação à sua disposição. As principais manchetes desta edição. Polícia Civil faz operação em Bento Gonçalves e prende casal por tráfico de drogas. Jovem é morto com três tiros em Caxias do Sul. Brigada Militar aprende mais de mil e duzentos maços de cigarros contrabandeados do Paraguai em Nova Bassano. Jovem é morto a tiros dentro de casa em Farroupilha. Buscas por ladrões terminam com o suspeito morto no interior de Caxias do Sul. Mulher é presa no mesmo ponto de tráfico de drogas que o companheiro havia sido detido em Canela. Casa de idoso passa a ser investigado como latrocínio em São Marcos. Polícia Federal deflagra operação contra a quadrilha de contrabando de cigarros. Dois motoristas são flagrados bêbados em Caxias do Sul. Estes são os destaques da segurança pública. Também informações gerais. Malharias da Serra se preparam para atender a demanda de inverno. Equipamentos instalados em rodovias da Serra fazem contagem de veículos. Equipamento que evita a queda de cabelos poderá tratar até quatro pacientes por dia no Hospital Geral de Caxias do Sul. Candidatas a soberanas da Fena Vinho cumprem agenda neste final de semana em Bento Gonçalves. Projeto de lei da Zona Franca, uva e vinho é desarquivado pela Câmara Federal. Bolsonaro fala da ida aos Estados Unidos e promete anular a placa do Mercosul. País criou cerca de 250 mil novas empresas no mês de fevereiro. Boa notícia. Mercado de trabalho. Lei Menino Bernardo proíbe castigo físico e tratamento cruel. São essas as principais informações desta edição do dia quinze de março do Super News. também informações esportivas. A trilha identifica Atlético Paranense goleio Jorge Wistaman pela Libertadores e assuma a segunda posição do grupo. Vasco vence o Havaí em casa e conquista vantagem para jogo de volta pela Copa do Brasil. E também neste final de semana, no domingo, é dia de Grenal. E o Renato terá uma tarefa de levantar a autoestima do Grêmio até o Grenal. E o Inter recorre de punição que tira Nicolopes do Clássico. São os destaques esportivos também no Super News desta sexta-feira, dia quinze de março. Na Supernova. Previsão do tempo. Olha o tempo, segue firme, segue predominando em todo o estado do Rio Grande do Sul. Isso se deve a um avanço da massa de ar seco que inibe a formação de nuvens carregadas. O sol aparece entre muita variação de nebulosidade e a temperatura ainda não sobe muito na região. Caxias do Sul, a mínima hoje, foi de dezesseis graus ao amanhecer. Com o passar do tempo, durante a tarde, os termômetros devem marcar temperaturas aí próximo aos vinte e cinco graus em Caxias do Sul, em Bento Gonçalves. Neste momento, a temperatura marca vinte e dois graus e quatro décimos na região metropolitana da Serra Gaúcha. Umidade relativa do ar em setenta e nove por cento, vento soprando a um quilômetro na direção oeste. Ventos fracos. Nesta sexta-feira, apenas um quilômetro por hora. Vamos conferir, vamos ampliar a previsão do tempo. Pessoal que nos acompanha, também através de vídeo, vamos acionar o pessoal da Climatempo, trazendo informações da previsão para o restante do país. Nesta sexta-feira, vamos lá com o pessoal da Climatempo. Nesta sexta-feira, atuação de duas áreas de baixa pressão vão levar bastante umidade para a grande parte da região sudeste do Brasil. Por isso, toda essa faixa que vai do centro-sul fluminense, passando pelo leste dos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, podem ter chuva forte a qualquer hora do dia. O dia terá predomínio de céu nublado e também chove a qualquer hora com alerta para temporais em áreas do oeste-sul do estado de Mato Grosso do Sul e também sobre a capital Campo Grande. Em áreas do interior do estado do Paraná, o dia começa com bastante nebulosidade, mas aos poucos o sol aparece e as pancadas de chuva ocorrem a partir da tarde. Dia de sol e calor em áreas do oeste-sul dos estados de Santa Catarina e em grande parte do estado do Rio Grande do Sul, incluindo a capital Porto Alegre. Mas os ventos que sopram no mar vão provocar chuva fraca a qualquer hora do dia em áreas do extremo sul gaúcho, incluindo a região de Pelotas. Grande parte do Brasil vai continuar tendo pancadas de chuva que ocorrem em geral a partir da tarde. Mas o dia deve ter tempo instável com chuva a qualquer hora com no máximo moderada intensidade por toda essa faixa que vai de João Pessoa até a região de São Luís e áreas do oeste do estado do Maranhão, grande parte do estado do Pará e oeste dos estados do Amazonas e também do estado do Acre. Os ventos que sopram do mar vão trazer umidade e provocar chuva passageira a qualquer hora do dia, desde áreas do extremo sul do estado da Bahia até a região de Recife no estado de Pernambuco, mas é o ar seco que vai predominar e garantir mais um dia de sol e calor por toda essa faixa que vai do norte do estado de Minas Gerais até áreas do centro-sul do estado da Bahia. A mínima prevista em São Paulo é de vinte e um graus, dezoito graus em Brasília, a máxima chega aos trinta graus em Porto Alegre e vinte e sete graus em São Paulo. Tá aí a previsão do tempo, o pessoal que acompanha aqui a programação da Rádio Supernova Digital, uma super programação pra você que acompanha, olha, neste momento vinte e dois graus e quatro décimos é a temperatura na região metropolitana da Serra Gaúcha. Super News, notícia e informação à sua disposição. nós estamos juntos trazendo destaques olha até quatro pacientes por dia poderão ser beneficiadas com a tecnologia inédita na Serra Gaúcha oferecida pelo Hospital Geral de Caxias do Sul. Anunciado nesta semana o equipamento promete reduzir em até cinquenta por cento a queda de cabelo em pacientes com câncer. Este aparelho que custa sessenta e cinco mil reais foi conseguido graças a um evento beneficente ocorrido em setembro do ano passado. A tecnologia denominada sistema capelli indica, é indicada para homens e mulheres. No entanto, deverá abranger principalmente o público feminino, uma vez que é indicado para tratamentos de câncer de mama, ovário e colo de útero. O aparelho esse já está no Hospital Geral, mas a entrega oficial ocorrerá somente no dia vinte e um, num evento com representantes da instituição e também os idealizadores da Constelação Solidária. Equipamento que evita a queda de cabelos, poderá tratar até quatro pacientes por dia no Hospital Geral de Caxias do Sul. Nós estamos por aqui com o Super News, edição desta sexta-feira. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Você participa conosco, pode acionar a gente pelo WhatsApp também. É o 544-99611-2384. O WhatsApp aqui da Rádio Supernova Digital, para você interagir conosco. 544-99611-2384. Olha, até o dia 6 de abril, quando será realizado o concurso para eleger a corte da Fena Vim 2019, as candidatas passarão por uma avaliação, né? Conhecendo a cultura do município de Bento Gonçalves, também sobre a história da Fena Vim. A intensa programação teve início no sábado, dia nove, no Centro da Indústria, Comércio e Serviços, o SIC Bento Gonçalves, promotor da Fena Vim, onde elas receberam informações sobre o processo preparatório ao concurso e seguirá pelos próximos finais semana até o dia 31 de março. A visita pelo cenário que preserva construções da época da imigração foi destacada pelo secretário de Turismo, Rodrigo Ferri Parisotto, que também é responsável pela área de cultura e relação com a comunidade da Fena Vim. O próximo destino das meninas, no cumprimento do roteiro pré-concurso, será no Vale dos Vinhedos, amanhã, dia 16, visita cantinas e outros estabelecimentos, além de um curso de degustação, estão neste roteiro das candidatas. As candidatas ainda terão, ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, passeios a pontos turísticos, visita ao Museu do Imigrante, palestras sobre comportamento e passarela, além de treinamento para o grande dia da escolha, no dia 6 de abril. Vamos dar um alô para a Rosi Moura, está acompanhando o Super News, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. O Emerson Gonçalves está com a gente também, a Elisete de Lima, muito obrigado pela audiência. Esse é o Super News, sempre de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, aqui na Rádio Supernova Digital. O friozinho da Serra Gaúcha começa a dar os primeiros sinais de sua chegada à indústria malheira, está com a produção a pleno vapor para atender a demanda. Com pelo menos 70% do estoque para o inverno, já garantido para esta época do ano, a cerca de 300 empresas do ramo na região mantém otimismo em relação aos negócios. A presidente do Sindicato das Indústrias de Fiação, Tesselagem e Malharias da região Nordeste do Rio Grande do Sul, Paola Reginato, estima que tenha um crescimento de 3% nas vendas em relação a 2018. Ela lembra que, apesar do inverno passado ter sido intenso e constante, as vendas ficaram abaixo do esperado. E a greve dos caminhoneiros atrapalhou e inibiu os consumidores na hora de abrir a carteira, até mesmo para investir no vestuário. O ponto positivo é que as baixas temperaturas do ano passado obrigaram as pessoas a tirarem as peças pesadas dos guardas-roupas com frequência. Por conta disso, este ano, as vendas devem ser positivas, pois elas vão ser obrigadas a comprar novas peças, acredita a presidente do sindicato. Olha, a principal fabricante de malhas do Rio Grande do Sul, Farroupilha, também está produzindo em sua capacidade máxima. O pessoal aí em Farroupilha estima um crescimento de até 15% nas vendas neste ano. No ano passado, o frio chegou tarde demais e isso acabou prejudicando os negócios. Há 600 lojas que integram os quatro centros da ponta de entrega no município em Farroupilha se prepararam para receber excursões que levaram a maior parte da produção. O movimento das caravanas ainda é tímido neste ano, mas na alta temporada, em maio e junho, os shoppings ficam lotados de ônibus vindos principalmente de São Paulo, Paraná e também de Santa Catarina. O projeto de lei que visa a criação da zona franca, o uva e vinho, foi desarquivado nesta semana na Câmara Federal de Deputados. A possibilidade de aprovação da lei que foi discutida em um evento do Fórum Intermunicipal de Planejamento Turístico e Econômico no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. A iniciativa de criação do projeto foi do ex-deputado federal João Derli da Rede em 2017, mas foi arquivado no início do ano porque o mesmo não se elegeu. A partir disso, o deputado Jerônimo Gerguen, do PP, tomou a frente em defesa da criação da zona franca, uva e vinho, que se aprovada vai isentar os impostos na venda de vinhos no varejo em 23 cidades, em 23 vitivinícolas da Serra Gaúcha. Segundo dados apresentados, 88% dos vinhos consumidos no Brasil são importados. Conforme os representantes da classe, isso ocorre por conta de impostos praticados para produtores locais. Por isso, a importância de desengavetar este projeto que está parado na Câmara Federal. Este projeto contemplaria inicialmente apenas o Vale dos Vinhedos, mas outros municípios também devem aderir à Zona Franca, uva e vinho. Beto Gonçalves, Garibaldi, Monte Belo do Sul, Antônio Prado, Boa Vista do Sul, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Coronel Pilar, Cotiporã, Farropilha, Flores da Cunha, Guaporé, IP, Nova Pádua, Nova Prata, Nova Roma do Sul, Pinto Bandeira, Salvador do Sul, Santa Tereza, São Marcos, São Valentim do Sul, Veranópolis e Vila Flores. Também estão dentro da proposta do projeto de lei 9045-17. A gente vai para o intervalo, já volta mais com mais informações, mais destaques aqui no Super News. A gente vai destacar o Bolsonaro fala da ida aos Estados Unidos e promete anular placa do Mercosul. Essa informação daqui a pouquinho após o intervalo, não sai daí. Super News. Bruno Mesomo. Super Tchê, acorde ao som das melhores canções do nosso Rio Grande na Supernova. Prepare o mate na boa companhia de Gilmar Estrai. A cultura e a tradição gaúcha com sucessos do passado e os lançamentos. De segunda a sexta, das seis às oito horas da manhã na Supernova Digital. Supernova. No seu rádio. No seu rádio. A música no volume máximo. A música no volume máximo. O melhor da dance music. Dance music. As tendências que tocam nas pistas e nas baladas de todo o Brasil e o mundo. É Gás Total. Gás Total. E aí, belezinha? Tudo bem com você? Eu sou o Luiz Fernando e esse é o Gás Total. O seu programa de fim de semana. O programa que só toca as balas, que te agita, te bota pra cima com as melhores músicas das pistas. Sucesso no seu rádio e nas baladas. Esse é o Gás Total. É Gás Total. O seu programa de fim de semana. Que você só ouve aqui, na Rádio Supernova Digital. Todos os sábados das vinte às vinte e duas horas. É pura adrenalina. É Gás Total. Super News. Apresentação Bruno Mesomo. Muito bem, já estamos de volta com o Super News. Obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo carinho. Nós estamos ao vivo também no Facebook. Você que quer conferir imagens direto aqui do estúdio da Rádio Supernova Digital. Este é o Super News, notícia e informação à sua disposição, edição desta sexta-feira, dia quinze de março. Bolsonaro fala da ida aos Estados Unidos e promete anular a placa do Mercosul. Quem tem essa informação, quem tem esse destaque é Yuri Hudson. O presidente da República, Jair Bolsonaro, fez nesta quinta-feira sua live semanal. Segundo ele, a intenção é prestar contas diretamente ao cidadão das medidas tomadas durante a semana. O presidente estava ao lado de dois ministros, o de relações exteriores, Ernesto Araújo e o da da Saúde, Henrique Mandetta. O primeiro tema foi o massacre em Suzano. Esta foi a primeira vez que Bolsonaro falou publicamente sobre o assunto. O nosso sentimento, nossas condolências, familiares, amigos. Na verdade, todo o Brasil está de luto, né? Uma coisa, uma barbaridade que parece que a gente não consegue entender como é que consegue fazer isso. O presidente aproveitou para anunciar oficialmente o corte de mais de 21 mil cargos comissionados à disposição do governo federal. E a projeção de economia por ano está na fase de 200 milhões de reais. Isso é um compromisso nosso por ocasião de campanha e acredito que a gente possa até avançar um pouco mais. O presidente aproveitou o ministro da saúde para anunciar a antecipação da vacinação contra a gripe no Amazonas. O estado tem registrado casos atípicos, segundo Mandetta. Que é o grupo de risco principal, depois o público-alvo, com bastante organização e aí gradativamente a gente vai produzindo as vacinas para o restante do Brasil. Extremamente importante a notícia de Sotadana pela ansiedade do pessoal lá do Amazonas. Durante a live, Bolsonaro criticou o que chamou de fake news do jornal Folha de São Paulo, quando publicou que a família dele tinha negócios com bananas em Valdo Ribeira, em São Paulo. E por isso o presidente atuaria para vetar a vinda de bananas do Equador. Diz até que eu prometi para um sobrinho meu, bananicultor, acabar com o fantasma de bom preço e melhor qualidade da banana vindo do Equador. Não é verdade, fake news, mentira. Bolsonaro também comentou a viagem que fará aos Estados Unidos na próxima semana. Segundo ele, uma das principais ações será acertar o uso da base de Alcântara no Maranhão pelos americanos para lançamento de satélites. Dá para o lançamento de Alcântara desde o governo Lula, nós tentamos esse acordo e não tivemos sucesso. Muito mais com uma questão ideológica do que uma questão técnica. É muito importante que nós estamos perdendo dinheiro naquela região há muito tempo. Podíamos estar lançando satélite do mundo todo ali. E esse é o acordo que nós pretendemos fazer com os Estados Unidos, transformar essa área em uma área realmente que traga lucro para todos nós. O presidente também afirmou que tem a intenção de anular a troca das atuais placas de veículos pelo modelo do Mercosul. Não traz, não entender, benefício para o Brasil essa placa do Mercosul. É um constrangimento, é uma despesa a mais, a solução de acabarmos com essa placa do Mercosul também. A live durou pouco mais de 15 minutos. A íntegra você confere nas redes sociais do presidente da República. De Brasília, Yuri Hudson. Ok, muito obrigado Yuri Hudson pelas informações. Então, a placa do Mercosul que está em vigor, o presidente Jair Bolsonaro fala em anular essa placa do Mercosul. Vamos acompanhar aí os próximos capítulos. Certamente a gente vai acompanhando, vai trazendo esses destaques todos aqui no Super News da Rádio Super Nova Digital. Muito obrigado pra você que acompanha, pra você que curte a nossa programação, sempre uma programação recheada pra você. Você acessa o site Rádio Super Nova Digital, acompanha a programação da Rádio Super Nova durante 24 horas por dia. Programação bastante eclética. Olha, Eduardo Bolsonaro, ele vai ser homenageado pela Assembleia Gaúcha. Quem vai trazer essa informação agora é a Letícia Malman, aqui direto de Porto Alegre, no Super News. A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, presidida pelo deputado Sérgio Pérez, do PRB, aprovou na manhã desta quarta-feira a realização de duas audiências públicas. Uma delas foi proposta pelo deputado da Fran Somense, do PRB, com o objetivo de fazer um retrato do luto parental no Estado, analisar a criação de uma rede de acolhimento aos pais enlutados, além de fomentar capacitação em espaços de formação. O outro debate, já marcado para o dia 3 de abril, de iniciativa da deputada Sofia Cavedon, do Partido dos Trabalhadores, será sobre a distribuição de medicamentos especiais para pessoas com deficiência e outros grupos de pacientes que dependem do fornecimento do Estado. Esse assunto foi antecipado na reunião desta quarta-feira pelos depoimentos de representantes da Associação Gaúcha de Doenças Inflamatórias Intestinais e da Associação de Lupus e Outras Doenças Rheumáticas do Vale dos Sinos. Isabel Terezinha de Souza e Oliveira relatou as dificuldades encontradas por quem tem direito a receber os medicamentos. Temos uma atualização de protocolo do lupus no ano passado, em 2018, pela Conitec e para o medicamento micofenolato-mofitila, que até então ele tinha na bula sua indicação só para quem fazia transplante. Mas no Rio Grande do Sul ainda não se consegue no processo normal. Os pacientes precisam entrar via judicial ou muitos acabam fazendo internação hospitalar porque lá recebem medicamento. Também participou da reunião o representante do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Nelson Calil. Ele denunciou a falta de acessibilidade na farmácia do Estado localizada no centro de Porto Alegre e as precárias condições sanitárias. Da Assembleia Legislativa, Letícia Malma. Muito obrigado, Letícia, pelas informações. Obrigado aí pela gentileza. O pessoal está participando conosco. A Kellen Coutinho, a Vera de Andrade, a Josi Marques, estão acompanhando aí o Super News. A Dílis Ramos está com a gente também, a Marilene Moraes, a Vera de Andrade, quem mais está conosco aqui, a Vera de Andrade, o Juliano Cardoso, também está participando conosco, a Janete Nodari também está conosco, Juliano Cardoso, pedindo intervenção para o Supremo Tribunal Federal. O Jair Rizzo está participando com a gente também aqui falando que queremos o STF fechado urgente. Enfim, o pessoal segue participando aqui do Super News edição nesta sexta-feira, dia quinze de março. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Agora a gente vai trazer informações. Lei Menino Bernardo proíbe castigo físico e tratamento cruel a crianças. A Priscila Pasco tem as informações direto de Porto Alegre. A lei da palmada foi aprovada em maio de dois mil e quatorze. Ela proíbe o uso de castigos físicos ou tratamentos cruéis e degradantes contra crianças e adolescentes. A lei também é conhecida como lei do menino Bernardo, uma homenagem a Bernardo Boldrini, morto aos onze anos de idade. O corpo dele foi encontrado e enterrado no município de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, em abril de dois mil e quatorze. O pai e a madrasta da criança são os principais suspeitos. A promotora de justiça da infância e da juventude do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Sinara Dutra, esclarece que os adultos devem estar atentos. Ela informa quais são os principais sinais manifestados pelos menores e aos quais os adultos devem ficar alertas. Os profissionais que têm contato com a criança, o cidadão que tem contato com a criança, que apresenta sintomas de tristeza, olhar triste, falta de cuidado de higiene, falta de cuidado de saúde, enfim, uma criança que evidentemente está carecendo de cuidados, já se suspeita que haja algum tipo de negligência, ou seja, falta de cuidado. Sinara reforça que qualquer cidadão, entre eles profissionais da medicina e da educação, por exemplo, tem por obrigação informar suspeitas de abusos físicos, psicológicos e sexuais que envolvam crianças e adolescentes, sob pena de multa. As punições aplicadas contra os pais ou responsáveis que desobedecerem as condições apresentadas nesta lei incluem encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família, ou ainda encaminhamento a cursos ou programas de orientação. A escolha da sanção será adequada de acordo com a gravidade do caso apresentado. De Porto Alegre, Priscila Pasco. Muito obrigado, Priscila Pasco, pelas informações. Olha, falando do caso Bernardo, último dia de julgamento, em Três Passos. Vamos acompanhar um trecho ao vivo. Vamos a Três Passos agora. A gente traz as informações direto de Três Passos, o pessoal que nos acompanha pode também acompanhar ao vivo. Na página da Rádio Supernova Digital. Estamos indo, a Santa Maria levaria um presunto. Falou para esse médico ali, José Roberto Sartori. Esse é o médico que confirma isso. E aí depois, lá na avaliação psicológica, ele vai dizer que ficou três anos sofrendo para superar a morte da Odilane. Acha que nós somos o quê, cirurgiados? É que na mente psicopata dele, ele acha que consegue iludir todo mundo. Até a psicóloga. O Júlio César Garcia, que ontem a Silvia me ajudou, é o rapaz que estava junto com o Johan, que viu o carro do Evandro, está ali. Laura Oliveira, filha, colega do Bernardo, descaso dos réus, com o Bernardo. Uma criança confirma isso. Lauri Roberto Canitz, pai, colega do B. Leandro e Graciele não ligavam para saber do B. Lorie Heller, babá até os seis anos, nós já ouvimos. Luciana Friis, descaso dos réus. Luciana Saldanha, a esposa do Evandro, confirma a pescaria. É aquela que vai dizer que quando cobrou do Evandro, o Evandro só chorou. Está ali no finalzinho. Diz a depoente que questionou o Evandro quanto ao fato da pescaria na quarta-feira, mas o Evandro nada falou, somente chorou e nada comentou. Descobriram que eu estava lá. Descobriram que eu fiz. E agora? Luiz Antônio Rebelato, primo do Leandro, mais um, tinha de procurar o Leandro para devolver o Bernardo. Leandro não ligava para saber do B. Mais um. Quantos mais os senhores querem? Para saberem que o que o doutor Ezequiel afirma não é verdade. Mike Horst, médico amigo do Leandro. B. ia na sua casa e não queria ir embora. Margarete Machado, empregadas, maus-tratos da Graciele. Dia 4 do 4, tanto o Leandro quanto a Graciele adularam muito o Bernardo. Lembram que eu disse que naqueles 20 minutos tudo aconteceu? Foi o dia que o Leandro e a Graciele mais adularam. Tal desculpa tinha dos dois. Por que que eles fizeram isso, senhores querem? Porque eles não podiam irritar o Bernardo. Porque se eles irritassem o Bernardo, o Bernardo não iria com ela para ser irritado. Eles deixaram o Bernardo tocar na Maria Valentina. O Bernardo fez tudo o que ele quis aquele dia. Coisa que ele nunca podia fazer. Quem é que disse isso? A empregada deles. Que ela estranhou porque eles adularam muito o Bernardo. Eles. Não foi só a Graciele. Eles. Mais um elemento contra o Leandro. Coisa que ele não fazia. Quem é que diz isso? A empregada dele. Eu o estranhei. Que Leandro e Kelly estavam adulando o Bernardo. Sendo que inclusive Kelly deixou o Bernardo se aproximar da Maria. A depoente achou estranha a tal situação. Que Bernardo estava feliz com o aquário e queria ganhar. Sendo que o combinado era que queria levar ele e buscar tal aquário logo após o meio-dia. Que naquela cena. Tá aí então. Direto de três passos. Segue o julgamento. Entrando então no último dia. Julgamento do caso Bernardo. Você acompanha também. Você pode seguir acompanhando logo mais abaixo. Aí na página. Você que está acompanhando através do Facebook. A página da rádio Supernova Digital. Está transmitindo ao vivo este julgamento. E será assim durante o dia de hoje. Dia decisivo. Então se você quer seguir acompanhando este julgamento. Você pode acompanhar. Acessa a página. Rádio Supernova Digital. Está sendo transmitido ao vivo neste momento também. Para você acompanhar na íntegra. Olha, corpos são enterrados. E Papa Francisco envia mensagem às famílias da vítima de Suzano. Vamos direto a Suzano trazer informações com a Ana Paula Costa. Os corpos das vítimas do massacre na Escola Raul Brasil em Suzano, região metropolitana de São Paulo. Foram enterrados nesta quinta-feira após velório coletivo em um ginásio. O comerciante Jorge Antônio de Moraes foi velado e sepultado pela manhã. E a família do estudante Douglas Murilo Celestino optou por fazer o funeral em uma igreja evangélica. Ambos foram enterrados no cemitério Colina dos Ipês, em Suzano. Após o velório coletivo, que começou às seis e meia da manhã e recebeu cerca de dez mil pessoas ao longo do dia. Cinco dos seis corpos velados no ginásio foram sepultados no cemitério São Sebastião, também na cidade. Foram enterrados os corpos dos estudantes Samuel Melquiades Silva de Oliveira, Caio Oliveira, Cleiton Antônio Ribeiro e Caio Lucas da Costa Limeira, além da inspetora Eliana Regina Xavier. A coordenadora pedagógica Marilena Ferreira Vieira, o meso, também foi velada na Arena Suzano e seu corpo levado para uma igreja, já que seu filho, que mora na China com a esposa e a filha, devem chegar nesta sexta-feira. Ao longo do velório coletivo, aconteceram diversas homenagens e celebrações religiosas. O Papa Francisco enviou uma mensagem de conforto às famílias das vítimas, que foi lida pelo bispo da Diocese, Dom Pedro Luiz Stringini, durante a missa realizada no funeral. Dom Pedro destaca o papel da fé e da esperança em momentos como esse, e diz que a mensagem de Papa Francisco lembra que todos devem reafirmar seu compromisso com a paz. Um momento de tristeza, de sofrimento, mas um momento de oração, um momento de solidariedade e um momento de reafirmar o nosso compromisso com a paz, não com as armas. Por volta das três e meia da tarde, os corpos começaram a sair do velório sob muitos aplausos e comoção das famílias e amigos. O professor de Química, Ronaldo Jesus Conceição, é primo de Cleiton Ribeiro e conta que o pai do rapaz vendeu um imóvel para juntar dinheiro para a faculdade que ele iria começar no ano que vem. Era um rapaz tão bom, um aluno tão dedicado, e inclusive o pai vendeu uma propriedade para fazer a faculdade dele no ano que vem. E todo esse sonho foi para a água abaixo. Giovana Alves, de 15 anos, é estudante em uma escola de Itacoaquecetuba, na cidade vizinha. Mas seu pai estudou na Escola Raul Brasil, em Suzano, e ela tem muitos amigos na cidade. Foi ao velório com a avó, que era amiga da coordenadora pedagógica da escola, uma das vítimas do massacre. Giovana relata a sensação de insegurança entre os estudantes a partir desse atentado e fala da importância de conversar com os jovens em casa e na escola. Todo mundo meio apreensivo, porque a gente pensa que não acontece, mas está na nossa frente, não é só um filme. E eu acho que os professores, os diretores, deviam focar nisso. Está faltando isso ainda, um conselho para os alunos, tentar conversar, até os pais mesmo conversar com os filhos. Isso é muito importante. Oito dos sobreviventes do atentado que ficaram feridos estão internados em hospitais de Suzano, Mogi das Cruzes e São Paulo. Uma jovem está na UTI, em estado mais grave, pois ainda tem uma bala alojada no abdômen. Outros três adolescentes tiveram alta. Sobre as investigações, nesta quinta-feira, a polícia pediu à justiça a apreensão de outro adolescente suspeito de participar do planejamento do massacre. E de acordo com o delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, a motivação do crime seria por reconhecimento e para aparecer na mídia. A motivação, ela tem mais um caráter pessoal de reconhecimento por parte da comunidade, da sociedade dele, em relação à atividade dele dentro da própria comunidade. Eles não tinham esse ouro, ou mesmo não se sentiam reconhecidos. E copiaram lá. Isso não já deu materializar. Eles queriam demonstrar que eles podiam agir como aconteceu de um lugar nos Estados Unidos, com crueldade e com caráter trágico, para que eles fossem mais reconhecidos do que eles. Segundo investigações preliminares, Guilherme Monteiro, de 17 anos, teria atirado em Luiz Henrique de Castro, de 25, e se suicidado em seguida. Os corpos dos dois atiradores foram enterrados pelas famílias, sem muitas cerimônias. De Suzano, Ana Paula Costa. Muito obrigado, Ana Paula Costa, pelas informações. Direto de Suzano, atualizando os corpos sendo enterrados das vítimas do massacre. A escola, né? Triste situação. Dando sequência aqui no Super News, edição desta sexta-feira, dia 15 de março. Senado aprova multa para empresas que pagarem menos para mulheres. Larissa Mantovan tem as informações, tem os destaques. O Senado Federal aprovou nesta semana, em caráter de urgência, um projeto de lei que prevê multa para as empresas que praticarem discriminação salarial entre homens e mulheres. O texto reforça o que já é previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que assegura salário igual para as pessoas que exercem a mesma função. De acordo com a proposta, se for constatada a ilegalidade, a empresa deverá pagar multa para a funcionária prejudicada. O valor corresponderá ao dobro da diferença salarial verificada mês a mês. Para a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Valdirene de Assis, o projeto traz avanços no sentido de garantir a igualdade de gênero. O Estado brasileiro tem um compromisso, através dos seus acordos internacionais, em promover a equidade de gênero. Então, é uma norma que, sim, favorece, sobremaneira, a promoção da igualdade entre homens e mulheres no mundo do trabalho. A procuradora, coordenadora nacional de promoção de igualdade de oportunidades e eliminação da discriminação no trabalho do MPT, ressalta a gravidade de práticas discriminatórias. Coloca a mulher numa situação de desvantagem, coloca a mulher numa situação em que o seu trabalho não é devidamente apreciado, não é devidamente valorado. É uma situação que afeta a dignidade da mulher trabalhadora. A punição prevista no projeto também vai se aplicar aos casos de discriminação devido à idade, cor ou situação familiar. O texto agora segue para ser apreciado no plenário da Câmara dos Deputados. De Brasília, Larissa Mantovan. Muito obrigado, Larissa Mantovan, pelas informações, pelos destaques. A gente vai para o intervalo e já volta com informações da segurança pública. Não sai daí! Super News Com Bruno Mesomo Super Agenda Aos sábados pela manhã, na Rádio Supernova Digital, das oito às onze horas. A programação das festas, dos eventos, do esporte, entrevistas e variedades. No ritmo dançante com o show de bandas, na apresentação de Vanderlei Santos. Uma nova programação no seu sábado. Super Agenda Super Nova Só aqui Só aqui Você ouve o programa Sintonia Total Sintonia Total E aí, tudo bem com você? Eu sou o Cabelo Eu sou a Gil Godói De segunda a sexta, estamos te fazendo companhia aqui no programa Sintonia Total São duas horas com as melhores músicas, bate-papo, focoquinhas, notícias, prêmios e muita diversão Aqui no seu Sintonia Total Sintonia Total Você só ouve aqui, na Rádio Supernova Digital, das dezoito às vinte horas Essa só podia ser mais uma, da sua Rádio Supernova Digital Sintonia Total Super News Apresentação Bruno Mesomo Muito bem, já estamos de volta Trazendo informações agora da segurança pública Uma operação da Polícia Civil nesta sexta-feira prendeu um casal por tráfico de drogas no bairro Tancredo Neves, em Bento Gonçalves Conforme a ocorrência, os policiais da primeira delegacia de polícia, com apoio de policiais da DEAN Também policiais de Farroupilha e Garibaldi, sob a coordenação da delegada Maria Isabel Zerman Realizaram cumprimento de mandatos de prisão, busca e apreensão na rua Oswaldo Henrique Veríssimo, no bairro Tancredo Neves Eles foram até um conhecido ponto de tráfico de drogas, com o objetivo de prender um homem de trinta e sete anos e uma mulher de quarenta e dois anos Eles vinham sendo investigados há vários meses e tiveram mandato de prisão preventiva decretado pela justiça, acusados de envolvimento com o tráfico de drogas Na casa, os policiais encontraram o casal e apreenderam vários celulares, relógios, material para embalar drogas e uma pistola, além de dois mil reais em dinheiro Não foi encontrado droga no local, mas o casal foi conduzido até a delegacia para registro desta ocorrência e logo após foram recolhidos ao presídio estadual de Bento Gonçalves Na tarde de ontem, a brigada militar através da guarnição da Força Tática Em operação ao combate ao contrabando de cigarros, apreendeu mais de mil e duzentos pacotes oriundos do Paraguai e também uma arma de fogo O fato aconteceu no interior do município, no interior de Nova Bassano Os policiais se deslocavam até uma residência onde realizavam contato com morador Um homem de 63 anos de idade, o qual frequentou a entrada, franqueou a entrada sem resistência Indicou onde estavam os armazenamentos aos cigarros e mais uma espingarda calibre 36, modelo antiga, sem numeração aparente Questionado sobre o material, apenas relatou que a origem dos cigarros era do Paraguai e a espingarda era de seu pai No total foram contabilizados mil e duzentos e oito pacotes de cigarro, no valor estimado de dezoito mil reais O material foi apreendido e apresentado na delegacia de Nova Bassano, juntamente com o morador Que foi enquadrado como suspeito do crime A investigação ficou a cargo da Polícia Civil Wesley Ventura Pereira, 22 anos Foi morto com três tiros na noite de ontem em Caxias do Sul Ele chegou a ser socorrido ao hospital com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de hoje Ele foi atingido no crânio e também no tórax, conforme a Brigada Militar, esse crime aconteceu no bairro Mariane Pereira foi socorrido ao hospital Pompeia, passou por cirurgia, mas o óbito foi confirmado às três horas da madrugada Ainda não há informações sobre as circunstâncias do crime, porque os policiais não conseguiram conversar com a vítima Pereira era morador do bairro Kaiser Também teve um homicídio em Farroupilha, um jovem de 22 anos Foi morto, esse crime ocorreu no bairro São José Segundo informações da Brigada Militar, dois homens arrombaram a porta da casa e atiraram contra o jovem A companheira dele, de 22 anos, também estava na residência e foi atingida no braço Ela foi encaminhada ao hospital São Carlos e liberada A mulher disse à polícia que não conhecia os atiradores, que não sabe a motivação do homicídio Ninguém foi preso nesta ocorrência E um suspeito morreu em confronto com a Brigada Militar no interior de Caxias do Sul Conforme o 12º Batalhão de Polícia Militar, os policiais procuravam pelos autores de um furto à residência Quando foram recebidos a tiros no distrito de Vila Oliva Um segundo suspeito se escondeu no matagal e é procurado pela polícia Nenhum policial ficou ferido na troca de tiros, mas uma caminhonete S10 da Brigada Militar foi atingida por dois tiros na lateral Segundo a Brigada Militar, a patrulha do interior recebeu uma denúncia sobre uma residência na estrada Localidade de Santa Cruz, onde estariam escondidos os criminosos que invadiram uma propriedade de Fazenda Souza No sábado e furtaram roupas e celulares Na sequência daquela ocorrência, os policiais militares encontraram uma caminhonete montana vermelha suspeita e tentaram uma abordagem Contudo, um homem que estava na caçamba começou a atirar contra os policiais militares e houve confronto Os criminosos conseguiram fugir após abandonar a montana, onde foram recuperados os objetos das vítimas Com a denúncia sobre os suspeitos, os policiais do interior solicitaram reforço da força tática e foram averiguar a informação Os policiais foram recebidos a tiros e revidaram Valdomiro da Silva de Souza, 35 anos, morreu no confronto Duas espingardas e um revólver calibre .38 foram apreendidos pela Brigada Militar, além de diversas munições As buscas pelo segundo criminoso prosseguem no matagal na manhã desta sexta-feira Mulher é presa no mesmo ponto de tráfico de drogas Uma mulher foi presa em Canela Segundo a polícia civil investigada, não tinha antecedentes criminais, mas é companheira de um traficante que foi preso anteriormente na mesma residência Conhecida pela venda de drogas Para o delegado Vladimir Medeiros, a mulher assumiu o comando de tráfico de drogas após a prisão do companheiro A ação policial ocorreu no bairro Vila Minar e apreendeu drogas suficientes para fracionar 150 pedras de crack Um usuário de drogas também foi detido no local A prisão integra a operação Anjos da Lei, uma estratégia estadual da polícia civil que combate o uso e o tráfico de drogas nas imediações escolares Informações ainda da segurança pública Um caso de idoso amordaçado passa a ser investigado como latrocínio em São Marcos Inclusive o depoimento de vizinhos fez com que a polícia civil começasse a investigar como um assalto a morte de Ari Menegon, 82 anos O idoso foi encontrado amordaçado com fita adesiva em sua residência, na quarta-feira, no interior de São Marcos Contudo a perícia preliminar não conseguiu determinar a causa da morte e não haviam sinais de arrombamento Conhecidos da vítima confirmam que Menegon costumava carregar uma quantidade considerável de dinheiro em espécie Então a polícia civil já está investigando como latrocínio este caso em São Marcos Olha a blitz realizada no final da noite de ontem flagrou dois motoristas dirigindo sob efeito de álcool em Caxias do Sul Os motoristas com sinais de embriaguez se recusaram a fazer o teste do bafômetro A ação ocorreu na rua Jacob Luquezzi, no bairro Santa Catarina Ao todo foram abordados 186 veículos e 10 foram recolhidos por apresentar alguma irregularidade Seis dirigiam sobre... sem ter habilitação e um deles tinha carteira nacional de habilitação suspensa Os documentos de dois veículos foram recolhidos para regularização ao todo 38 infrações foram aplicadas E olha a polícia civil localizou e apreendeu no final da tarde de ontem, 14, dia 14 Peças de uma moto Honda CG Titan furtada no dia 20 de janeiro em Carlos Barbosa O veículo foi localizado numa moradia no bairro Bela Vista O homem foi preso e encaminhado à delegacia onde foi ouvido e liberado Ele vai responder pelo crime de receptação em liberdade e a moto foi furtada no início deste ano Na época, o proprietário informou que teria deixado a moto estacionada no bairro Triângulo Mas quando voltou não encontrou mais o veículo Este homem foi ouvido e vai responder em liberdade São essas as informações do plantão policial aqui no Super News Desta sexta-feira, dia 15 de março A gente vai para o intervalo, já volta com informações da... Do esporte, né? Informações esportivas Desta sexta-feira tem Grenal no final de semana Vamos acompanhar Não sai daí, gente, já volta Muitas informações aqui no Super News Sempre de segunda a sexta-feira com destaques para você que acompanha aqui a nossa programação Não sai daí Domingo é dia de churrasco e uma boa música galvéria nas manhãs da Supernova Digital Tchê Afro chega com Gilmar Estrai Das oito às treze horas Seu churrasco acompanhado das boas músicas do Rio Grande na Supernova Supernova As suas tardes de segunda a sexta das quatorze às dezoito horas Na Supernova Digital As canções que você gosta de ouvir Viajando pra mato grosso à parecida Aquela que marcou o seu coração Não sei dizer o seu palhaço Fazer o que sempre quis É Sertão Caboclo Oi, gente, tudo bem? Tudo jóia? Sou Rony Santos e este é o nosso Sertão Caboclo Um programa que te faz recordar os grandes sucessos do passado São duas horas com o melhor da boa música sertaneja raiz E informações do nosso informativo agrícola Esse é o nosso Sertão Caboclo Sertão Caboclo De segunda a sexta você ouve aqui Na Rádio Supernova Digital Das quatro às seis horas da manhã Sertão Caboclo As melhores músicas raiz sertaneja De presente no seu rádio É Sertão Caboclo Super News Apresentação Bruno Mezomo Muito bem, já estamos de volta Trazendo informações aqui no Super News É hora do esporte Na Supernova Esporte As informações esportivas Vamos começar O Atlético Paranaense goleou Jorge Wistaman Pela Libertadores Assumiu a segunda posição do grupo Felipe Esboril traz a informação Traz o destaque O Atlético Paranaense não tomou conhecimento Do adversário da Copa Libertadores da América Diante do Jorge Wistaman jogando em casa Bateu a equipe boliviana por 4 a 0 Um verdadeiro atropelamento E o Atlético marca seus primeiros três pontos Na classificação do grupo O time de Thiago Nunes Pressionou desde o primeiro minuto Não deixou os bolivianos darem toques na bola Algumas chances foram desperdiçadas É verdade Mas através das boas atuações Do goleiro Jimenez Do Jorge Wistaman De tanto tentar Os gols saíram E este resultado Faz a equipe do Furacão Assumir a segunda colocação do grupo Atrás apenas do Boca Juniors Que tem quatro pontos conquistados O terceiro é o Tolima Que tem três Mais saldo Pior O Jorge Wistaman Está na lanterna do grupo G Com um ponto conquistado O Atlético Paranaense Entra em campo novamente Pela Copa Libertadores da América Na terça-feira Dia 2 de abril Quando recebe O Boca Juniors Em casa Na Arena da Baixada Às nove e meia da noite Horário de Brasília Este confronto Vai valer a liderança Do grupo G Como informações Da Copa Libertadores da América Felipe Esborio Muito obrigado Felipe Esborio Olha Renato Vai ter tarefa De levantar a autoestima Do Grêmio Até o Grenal Kahneman Diz que grupo Tentará encontrar O melhor time Para colocar no clássico O Grêmio está vivendo Um momento De tensão Antes do Grenal Derrota para o Libertado Durante a semana Aumentou o peso Do confronto Deste domingo No lado colorado O Dair Helma Elogia a maturidade Do Inter Mas diz que o favoritismo Ainda é do Grêmio Rodrigo Dourado Evita polêmica Sobre o último Grenal Ainda Nico Lopes Tem punição aumentada E está fora do Grenal O atacante do Inter Pegou quatro jogos De suspensão E agora o Inter Recorre de punição Que tira O atacante Do clássico Formações ainda esportivas Vasco vence o Havaí Em casa E conquista vantagem Para jogo de volta Pela Copa do Brasil Felipe Sboril De volta No Super News Trazendo destaques Agora da Copa do Brasil O Vasco da Gama Entrou em campo Na noite desta quinta-feira Pela terceira fase Da Copa do Brasil Jogando em São Januário No Rio de Janeiro A equipe comandada Pelo técnico Alberto Valentim Saiu com a vitória Sobre o Havaí Três a dois Placar final Um resultado Que poderia ter sido Melhor para a equipe Vascaína Na opinião de Leandro Castan O time Bobeou E agora Terá problemas No jogo de volta A gente foi buscar a virada Eu acho que O segundo gol ali Era Muito evitável A gente treina muito Essa jogada de cruzamento E a culpa não é do treinador O torcedor está brava O treinador Não é do treinador Quem entra no jogo Tem que fazer aquilo Que é determinado E nós sabemos Que não podemos Tomar um gol desse Temos que aprender Porque é um campeonato É uma Copa É diferente de pontos corridos Espero que a gente aprenda E que esse gol Não faça falta Lá em Florianópolis Do lado do Havaí Comemoração Pela equipe Ter marcado Dois gols Fora de casa André Moritz Volante do Havaí Sabe Que esta vantagem Poderá ser Revertida Em Floripa A gente conseguiu Sair na frente No resultado Mas a gente sabia Se deixasse a equipe Do Vasco jogar Eles tem uma boa Qualidade de passe O ataque deles É muito rápido E acabamos sofrendo Três gols Mas como foi o jogo Depois lógico Acabar três a dois Para a gente ficou melhor Um gol de diferença Mas ainda tem muito Ainda trabalhar A decisão da vaga Será disputada No dia dez de abril Na ressacada Em Florianópolis O Havaí Precisa vencer Por dois gols De vantagem O Vasco Tem a vantagem Do empate Se o placar For o mesmo Revertido Para o Havaí A vaga Será definida Nas cobranças De pênalti Com informações Da Copa do Brasil Felipes Boril Muito obrigado Felipes Boril Pelas informações Obrigado pela gentileza Os destaques esportivos Aqui também No Super News Edição desta sexta-feira Dia 15 De março Super News Notícia e informação A sua disposição Apresentação Bruno Mesomo O Super News Edição desta sexta-feira Fica por aqui Mandar uma alusão Para o pessoal Do Chamonix Fundino Vale dos Vinhedos Sempre conosco Acompanhando A nossa programação Obrigado pelo carinho Sempre Obrigado pela gentileza Obrigado pela audiência Pessoal do Chamonix Fundino Vale dos Vinhedos Em Bento Sempre nos prestigiando Obrigado O Super News Volta segunda-feira Às 11 horas da manhã Ao vivo Pela Rádio Supernova Digital Um ótimo final de semana Um grande abraço Continue conosco Acompanhe a programação Durante 24 horas por dia No Rádio Supernova Digital Grande abraço Até mais Super News Bruno No